Fala alguma coisa, Guedes. Ah, Guedes, você já me gravou o dia inteiro, velho. Por favor. Se o cara me gravou, tira a flor de mim, né? Então fala, Lucia. O que? Olha o bondinho. Apresenta, isso, é o bondinho. Olha o bolinho aqui, ó. Vem, eu não gravei. Vai, a menina na bicicleta. Ela ficou olhando. Tem uma Kombi, tem uma Kombi aí atrás. Tem uma Kombi, por mim. Espera, onde vai passar o trem, ó? Tem uma Kombi. Ficaram com o trem, a Kombi lá atrás, aí. Tá falando da puta que não anda logo. Igual você, tô falando do carro. Eu tô sem paciência, tô sem paciência. Mas eu tô sem paciência. Quem tá falando é o Gabriel, ó. Não tô sem paciência. Eu não tô foda. Vou pôr no YouTube, velho. Eu dirigindo no Galo Cranho. Porra, gente, que te barra. Desliga o som, Guedes. O filme vai atrapalhar a minha gravação. Filma, filma. O som hidráulico. Ah, esse aí é o som hidráulico. É uma porra. Porque eu tenho que dirigir, eu tenho que filmar. Eu tenho que fazer tudo. Assim eu não ganho a gente, viu? Filma. 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 Filma.